E aí pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui rapidinho esse Fusquinha 1970, primeira série Ele vai estar à venda em breve, tá? Eu não vou divulgar o preço agora Eu vou fazer um vídeo detalhado dele essa semana ainda Aí eu divulgo o preço A gente está aqui na LC3, pneus e rodas Para colocar quatro pneus novos Campeão Supremo As faixinhas brancas também E eu vou colocar uns arinhos cromados, aqueles de aço inox Esse carro é o único dono Vermelho, cereja, muito original, hein? Faróis originais, piscas, lanternas Um carro muito alinhado, hein? O interiorzinho dele aqui, ó Vamos dar uma olhada Carrinho bem bacana, ó Bem legal Bem original mesmo Vamos ver o motor aqui Motorzinho bem silencioso Nunca foi aberto o motor Ele está marcando lá 86 mil quilômetros esse carro É isso aí, pessoal Aguarda aí que eu Em breve eu vou fazer um vídeo detalhado do carro Valeu Amém Amém Obrigado.